No vídeo de hoje, vamos falar sobre a macho-esterilidade vegetal, um assunto que surgiu aí, como dúvida de um vídeo, numa aula da parte ainda do melhoramento genético vegetal, esse assunto passou batido, porque dentro de uma aula são vários assuntos. Aqui eu vou tentar esmiuçar, trazer de uma forma um pouco mais detalhada, também não vou entrar tanto assim no detalhe, porque isso, é claro, varia muito de cada espécie, então se tiver alguma espécie do seu interesse, você pode procurar algum artigo específico, não é para todas as espécies que tem, ou coloque aqui nos comentários que a gente busca, vai atrás e tenta encontrar se tem algo mais específico. Então, vamos tentar entender como funciona isso, como funciona a macho-esterilidade. Então, primeira coisa é definir, o que é macho-esterilidade? Eu acho que o nome já deixa claro, então é uma esterilidade masculina, mas ela é basicamente, pensando aqui no ponto de vista vegetal, porque aqui o canal é sempre focado, a minha formação é engenheiro agrônomo, então focado, obviamente, para a genética vegetal. Então, quando a gente fala de sexo masculino em vegetais, nós estamos falando de grão de pólen, na maioria dos casos, é claro, vai ter uma exceção ali, as briófitas, vamos pensar aqui em vegetais superiores. Então, é ausência de grãos de pólen funcionais, então pode até ocorrer a formação do grão de pólen, mas ele não é funcional, ou a incapacidade do planto produzir ou dispersar esses grãos de pólen funcionais, ou a utilização, desculpe, ele, então, ele, quando a gente fala de macho-esterilidade, é que é, ou não forma o grão de pólen, ou ele é, ou o grão de pólen formado defeituoso, ou não é disperso, isso também vai variar muito, porque, por exemplo, quando a gente fala assim, onde é muito utilizado macho-esterilidade no trigo e no arroz, né, para a produção de híbridos, nessas delinhagens híbridas. Aqui, a dispersão já não é algo tão importante. Se formou o grão de pólen funcional, ali no arroz, devido à cleistogamia, né, no trigo também é uma fecundação muito fechada, então, são espécies autógamas, autógamas que ela mesma realiza seu próprio cruzamento, né, então, aqui a dispersão já não é um foco tão importante. Então, aqui nessas espécies, para falar de macho-esterilidade, tem que, de fato, o pólen não ser viável, ou não formar pólen, ou formar um pólen não viável. Ele é utilizado na produção de híbridos para eliminar o processo da emasculação manual, o que é a emasculação manual, né, então, é uma emasculação, um jargão acadêmico, mas também acho que o nome não é tão complicado assim. Ele, basicamente, é a prática, né, a atividade ali de retirar a parte masculina, né, então, da flor ou da planta, que seja. Por exemplo, se eu estou falando dentro de um processo de melhoramento, obviamente, vai ter ali uma etapa de cruzamento, e quando está falando da produção de híbridos, então, nem se fala, né, obrigatoriamente eu vou ter que cruzar uma planta com a outra, e aí, se eu preciso garantir esse cruzamento, se aquela planta que for receber o pólen, ou seja, a planta feminina, ela não produzir um pólen viável, para mim é muito bom, porque, de fato, eu vou estar garantindo que a fecundação vai ocorrer com aquele pólen que eu estou introduzindo, né, porque se ela tiver a formação de pólen viável, eu posso ali incorrer na autofecundação, tá, se essa planta não tiver um mecanismo de autoincompatibilidade, alguma coisa do tipo, né, que a maioria das plantas que a gente fala comercialmente não tem autoincompatibilidade. Então, é para isso que é utilizado aí a marcha esterilidade. Essa marcha esterilidade, ela pode ser de três tipos, né, Então, pode ser genética, citoplasmática ou induzida. Aqui, o citoplasmático, na verdade, é uma interação genética-citoplasmática, né, então, em alguns autores, se vocês forem procurar, vai estar falando marcha esterilidade citoplasmática ou genético-citoplasmática. Mais para frente, eu vou explicar o porquê disso. Acho que vai ficar mais claro. Além disso, tem também a marcha esterilidade inserida via OGM, por exemplo, que seria via transgenia, né. Eu não coloquei ela aqui como um tipo diferente, porque ela nada mais é do que uma marcha esterilidade genética, só que induzida, inserida via eventos de transformação genética, mas não deixa de ser um processo genético. Alguns autores tratam como algo separado, tá? Então, basicamente, eu vou classificar aqui em genética, citoplasmática e induzida, né. Como que funciona aqui a marcha esterilidade genética? Como o próprio nome diz, ela é governada por genes nucleares. Quando nós estamos falando de plantas, né, são vegetais, os vegetais, eles são organismos eucariotos. Para quem não se lembra lá da biologia básica, né, eucariotos são aqueles organismos que têm, ali tem uma célula eucariótica, obviamente, essa célula é formada por várias organelas dentro do citoplasma, e dentro do citoplasma vai ter um núcleo, e lá dentro do núcleo vai ter o genoma, tá? Então, assim, resumindo muito, é assim, tá? A planta é assim. Então, dentro ali do genoma vai ter... O genoma vai ser organizado em cromossomos, né, porque é um genoma linear, enfim, e dentro dele vai ter vários genes, vários locos com genes e com alelos. Se esses termos ficaram muito técnicos, né, locos, gene, alelos, por enquanto vamos abstrair, porque aqui, por exemplo, não vai fazer tanta diferença. Se você quiser saber mais, tem dentro da playlist de melhoramento genético vegetal, aqui no canal, tem toda a explicação o que é um locos, o que é um gene, o que é um alelo, o que é um aplótico, tá? Mas aqui, pra essa explicação, não vai fazer diferença. O importante aqui é que ela vai estar lá no núcleo, essa informação da macho de esterilidade, e vai... Passei aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Ela vai estar sob uma herança mendeliana, tá? Então, o que é essa herança mendeliana? Porque, como uma planta, pensar aqui numa planta diploide, né, numa ilha dos exemplos, pegar um milho, por exemplo, dois N, uma planta diploide, então vai ter um alelo que vem do pai, um alelo que vem da mãe, e forma aqui dois alelos. Então, emisão, emisão, vamos tratar aqui como uma planta fértil, né, que ela pode ser masculina ou feminina, porque se ela é uma planta hermafrodita, por exemplo, como, por exemplo, o milho, né, uma planta, apesar dela ter os sexos em flores separadas, né, ela é monóica, mas ela tem os dois sexos, tá? Então, só que ela pode ser masculina ou feminina, só que nesse caso aqui, se a outra planta que a gente está trabalhando é Mzinho, Mzinho, ou seja, é macho estéreo, óbvio, essa daqui se obriga a ser feminina, porque aqui, tendo esses alelos, então aqui também, esqueci de ler esse último, né, normalmente são governados por genes recessivos. Eu coloquei que normalmente, porque todos os trabalhos que eu encontrei, do pessoal que trabalha com macho e esterilidade, né, não é todos os programas de melhoramento genético que trabalham com macho e esterilidade, é uma coisa que já foi mais usual lá nos anos 90, início dos anos 2000, atualmente ainda é muito utilizado em alguns nichos, principalmente dentro do programa de melhoramento genético do arroz e do milho, não todos, né, mas alguns usam, mas como eu comentei, não é todos que usam, né, então é algo mais nichado, tá, alguns programas usam. Então, dentro desses programas, sempre é um gene recessivo, mas dentro da biologia, né, da agronomia e da biologia, a gente não pode ser sempre 100% dos casos, então eu coloquei aqui normalmente, mas via de regra vai ser gene recessivo, porque ele é um gene que sofreu uma mutação, alguma coisa, e acabou perdendo a função. Então, eu tenho aqui um gene, quando esse gene está recessivo em homozigose, a planta vai ser obrigatoriamente feminina, porque ela não produz o gameta masculino, ou não produz de forma viável, né. Se eu cruzo ela com uma planta normal, eu vou ter uma F1, aqui essa F1 vai ser heterozigota, e como o Mzinho é recessivo, né, o macho estéreo é recessivo, então essa planta aqui, ela vai ser hermafrodita. Perdoem aqui meus símbolos que eu tive que fazer à mão, não encontrei, aqui pode colocar um símbolo mais bonitinho, mas dá pra entender. Essa planta é hermafrodita. E aí, da autofecundação dessa planta, a gente vai ter genótipos aqui, macho férteis, né, em 75% dos casos, porque 50% deles vão ser heterozigotos, e 25% vão ser homozigotos para o macho fértil, e 25% vão ser homozigotos para o macho estéreo, e vão ser plantas macho estéreis. Tá, então, essa é a lógica do cruzamento aqui, dentro do, pensando aqui na herança mendeliana, né, a herança mendeliana é essa herança aqui que faz o cruzamento, tem aquele quadro de pinê, pra quem não se lembra, e aí vai ter essa distribuição aqui no F1 e na F2, né. Aqui, então, eu trago um trabalho, acho que é bem didático, eles explicam muito bem, aqui dentro do programa chinês para o melhoramento genético do arroz, na verdade, aqui eles trazem uma revisão bibliográfica, né, com vários trabalhos aqui dentro, que eles exploram a materialidade genética, obviamente no arroz, né, então eles trazem aqui diversos trabalhos pra quem quiser ler mais sobre, mas trazendo aqui, então, tem também alguns genes, é muito interessante o trabalho, que eles demonstram, assim, alguns genes que são determinantes, né, e isso não é a maioria dos casos, tá, genes que, se tem o gene ali, em homozygose, por exemplo, como eu mostrei aqui, dois slides pra trás, né, esse aqui, a planta aqui, certeza que vai ser feminina, aqui, ó, não vai produzir grão de pólen viável, isso não funciona bem assim, na prática, a teoria é diferente, né, aqui alguns genes, eles dependem da luminosidade, né, dias curtos e dias longos, que tá em inglês, né, long days, short days, pra produção, então, em alguns casos, o dia curto, ele vai estimular a produção de pólen viável, outros, no caso, é o dia longo, enfim, e aí alguns casos que é independente, né, então, é bem interessante esse trabalho deles, eles trazem uma revisão aqui dentro do arroz, né, muito abrangente, eu até nem tenho como trazer todos os dados dele aqui, senão ia ficar uma aula só sobre o melhoramento do arroz, mas aqui, só pra ter uma ideia, uma lista desses genes que tem interferência ambiental, então, além de ter o gene, tem que ter a condição ambiental pra ele ser acionado ou não, né. Agora, quanto a macho e esterilidade citoplasmática, então, é bom, assim, a gente lembrar, né, como é uma célula vegetal. Uma célula vegetal, tem ali, tá, apareceu lá, membrana citoplasmática, e da célula pra dentro, o citoplasma, as organelas, e o núcleo. Lá no núcleo, a gente já viu, né, tem o genoma aqui dentro, que passa por herança mendeliana, ou seja, vem um aprótipo do pai, né, um gameta do pai, um gameta da mãe, e forma o novo indivíduo, enfim. Mas tem também duas outras organelas muito importantes no citoplasma, tá, não são somente essas organelas, obviamente, mas essas duas organelas, o cloroplasto e a mitocôndria, elas são muito importantes do ponto de vista de herança genética, porque eles possuem conteúdo genético, tá, e essa herança é não mendeliana. O que é uma herança não mendeliana? Então, como eu expliquei, a herança mendeliana é aquela que vem um alelo do pai, um alelo da mãe, e forma o novo indivíduo, tá. Na herança não mendeliana, ele vem somente de um genitor. normalmente em plantas superiores vem da planta feminina, ou seja, vem da mãe, tá, essa organela, né, esse, enfim, o gene dessa organela. Então, por exemplo, a mitocôndria que uma planta tem, por exemplo, o arroz, né, ele é herdado da planta que formou a semente e não da planta que doou o pólen, tá. Isso é muito importante, agora a gente vai ver ali no próximo slide o porquê, tá. Então, a herança é via plótipos e tem genes restauradores no núcleo, então, por isso que é uma marcha de esterilidade genético-citoplasmática, em alguns casos chamada genético-citoplasmático, porque ela depende dessa interação de um gene mitocondrial, tá, que aqui onde a gente está mais interessado, não encontrei nenhum trabalho que relate marcha de esterilidade devido a algum gene do cloroplasto, não é impossível, só estou dizendo que até onde vai meu conhecimento não existe, tá, mas a ciência está aí para isso, sempre investigando coisas novas e descobrindo coisas novas, então, atualmente, quando se fala em marcha de esterilidade citoplasmática, a mitocôndria é o foco, tá, então, como que funciona? nós temos aqui uma linha A, que é a marcha estéreo, isso aqui pensando dentro de um programa de melhoramento, então, nós precisamos manter essa linha A, a linhagem A, marcha estéreo, e como que nós mantemos ela se a gente não consegue retrocruzar, então, para ela ser marcha estéreo, como que é o, como que funciona o genótipo dela? Dentro do núcleo, ela vai ter que ser Rzinho, Rzinho, é uma nomenclatura padrão, tá, esse Rzinho aqui para marcha estéreo, porque ele fala sobre o gene restaurador, tá, então, o Rzão seria o restaurador que está ativo, né, então, é o gene dominante, é o alelo dominante dentro do gene restaurador, né, então, o Rzinho, Rzinho, significa que o restaurador tem dois alelos aqui que estão desativados, tá, vamos pensar aqui em linhas gerais, né, e para, eu faço o cruzamento dela com uma linhagem B que possui também esse Rzinho, Rzinho, mas o citoplasma, lá na mitocôndria, tá, é o alelo de fertilidade, de marcha de fertilidade, digamos assim, e a linhagem A possui o alelo de marcha de esterilidade, tá, então, vou voltar aqui, aqui a mitocôndria, como ela tem uma herança não mendeliana, então, ela possui um alelo somente, tá, então, ela não tem A, A, B, 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 como a gente aprende lá, né, então, isso é uma herança mendeliana, 2N, enfim, aqui ela vai ter somente um alelo, tá, então, se a planta tem Rzinho, Rzinho no núcleo, que a esterilidade aqui na mitocôndria, ela vai ser macho estéreo, tá, a linhagem B, ela é macho fértil, porque apesar dela ter o restaurador desligado aqui, ela tem o gene de fertilidade, vamos botar aqui assim, lá na mitocôndria, no cruzamento de uma com a outra, quando cruza um núcleo de um com o núcleo de outro, só tem Rzinho, então, obviamente, vai formar um Rzinho, e como a linhagem, a uniparental aqui, o gene mitocondrial vem da mãe, a mãe obrigatoriamente tem que ser a linhagem A, então, o gene de macho de esterilidade é herdado também, então, veja que o filho aqui, é exatamente igual, o genótipo dele, tanto do núcleo quanto do citoplasmático, é igual ao da mãe, tá, então, assim a gente tem esse, a gente mantém essa linhagem, então, a linhagem A, que é a linhagem de interesse dentro do programa de melhoramento, cruzada com o mantenedor, tá, essa linhagem B aqui é chamada dentro do programa de melhoramento como mantenedor, que é somente para poder cruzar a linhagem A e gerar mais sementes, e possibilitar o uso dela no programa de melhoramento, né, aí então, quando quer se produzir a semente híbrida, nós temos o cruzamento da linhagem A com a linhagem R, que seria o restaurador, tá, essa linhagem R, ela deve ter o genoma aqui, com o gene de restaurador, né, em homo e com outro também, então, Rzão, Rzão, e aqui tanto faz, na mitocôndria, que se ela é estéreo ou fértil, tanto faz, porque esse restaurador vai estar ligado. O que esse restaurador faz? Então, quando cruza aqui, como nós vimos já, a mitocôndria aqui, o genoma da mitocôndria vem da mãe, então, obviamente a mãe vai ser a linhagem A, porque é macho estéreo, e, então, vai herdar o gene aqui de macho estéreo na mitocôndria. No núcleo, o processo é um pouco diferente, né, porque no núcleo, ele tem herança mendeliana, ou seja, cruza um indivíduo com o outro. Se eu cruzo Rzão, Rzão, com Rzinho, Rzinho, todos os meus indivíduos vão ser Rzão, Rzinho. Como eu tenho aqui o gene de macho estéreo na mitocôndria, mas eu tenho um gene de restaurador aqui, ligado no núcleo, então a planta passa a ser fértil, né, passa a ser macho fértil. Isso aqui tem, olhando assim, a gente já vê um problema, né, que agora, né, depois que a história já se passou, é um problema muito evidente, mas foi algo que deixou de ser visto, se vocês procurarem saber sobre o citoplasma T. Então, isso foi muito utilizado no milho, né, para a produção de híbridos simples, híbridos duplos, enfim, no milho, principalmente nos Estados Unidos. E para isso tinha um aplótipo citoplasmático, que era chamado de citoplasma T. Como nós vimos aqui, toda a linhagem já vem com esse alelo aqui, é herdado da mãe, então se acumula lá no híbrido. Isso ocorreu ali nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, onde muitos híbridos eram produzidos com base em cima da mesma base genética, né, com base em cima da mesma base, fica redundante. Então, em cima da mesma base genética. Isso favoreceu o quê? Quase todas as, bem dizer, quase todas as plantas que eram cultivadas em larga escala, em latifúndios gigantes, né, possuíam o mesmo citoplasma. Olha que maravilha que isso é para uma doença, né? Então, uma doença se instalou e acabou... O gene de suscetibilidade era herdado junto com o citoplasma, então acabou devastando imensas áreas, né, causou um presídio gigantesco para a produção de milho híbrido. Então, isso só demonstra, assim, como é um perigo, né, quando a gente pensa em melhoramento genético. Atualmente não tem ocorrido muito isso, mas nós estamos, né, cada vez mais correndo risco, porque quando a gente fala no estreitamento da base genética, isso traz um problema, mas aí assuntos para outro vídeo. Então, o último tipo de macho de esterilidade já é algo muito pouco utilizado, foi mais utilizado ali na década de 80, 90. Já não é mais tão utilizado porque acaba tendo mais prejuízo, assim, não... Você tem outras formas de trabalhar que é melhor, né, mas em alguns casos ainda pode ser utilizado, né? Estou dizendo que é muito pouco utilizado, mas talvez há um programa específico que utiliza. Que é a macho de esterilidade induzida, ela é induzida principalmente por estímulos químicos ou físicos, principalmente estímulos químicos, né? Então, eu trago aqui um trabalho brasileiro, publicado em 99, né? Então, há bastante tempo, sobre a indução da macho de esterilidade na formação de sementes em genótipos de trigo, tá? Nesse trabalho, quem quiser buscar, né, foi publicado aí pela Ciência Rural, é um artigo aberto, então é fácil de encontrar quem tiver interesse, mas os próprios autores recomendam, né, que eles testaram ali várias formas de induzir a macho de esterilidade, apesar de eles conseguirem, em alguns casos, mas ainda assim acabou tendo uma fertilidade muito reduzida, né? E no trigo é muito complexo, porque fazer a emasculação da flor do trigo é bem complicado de conseguir remover a parte masculina sem machucar a parte feminina da flor, né? Então, tem que ser antes de ocorrer a polinização, tem que remover a parte masculina, fazer a fecundação, então a macho de esterilidade seria algo muito bem-vindo, né, no trigo, mas é algo realmente, até os autores comentam, né, que não foi tão simples assim, né, inclusive pela questão de restaurar a fertilidade. Depois tem um trabalho mais recente, bem mais recente, eu diria, onde é de uma indiana, né, a Tina, que ela faz aqui uma... um levantamento publicado em 2019 de vários... é uma... na verdade é uma revisão de literatura, né, uma revisão bibliográfica, onde ela traz vários trabalhos ali sobre a indução de macho de esterilidade, então muitos deles estão envolvendo ali hormônios vegetais, né, que são aplicados, nem todos têm um efeito tão interessante, né, porque geralmente acaba tendo retorno, alguma viabilidade polínica, então a macho de esterilidade induzida acaba não sendo tão interessante. Mas tem, existe, né, então se de repente você está interessado em alguma espécie, enfim, tem que utilizar, é algo que existe, tá. A maioria dos casos aí envolve, eu anotei aqui, né, as gibrilinas, o estresse térmico em arroz, até também a questão do fotoperíodo no arroz, a aplicação de etefon, de auxinas e anti-auxinas, e do ácido de metilarsênico. Mas, enfim, fica aqui a revisão, quem tiver mais interesse, tem mais moléculas utilizadas lá que a autora coloca. Por fim, eu agradeço por ter assistido o vídeo, espero ter explicado melhor essa parte da macho de esterilidade, como funciona, né, o que que é, como que pode ser usado no programa de melhoramento genético. E só peço que se ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, e muito obrigado. Até mais.